Música Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula de robótica educacional. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então pessoal, hoje na aula nós iremos ver sobre o código binário. Sei que algumas aulas atrás nós demos uma pequena pincelada, mas hoje entenderemos com mais profundidade sobre o código binário. Vocês lembram o que eu havia explicado? Código binário já vem da palavra bi, que são referentes a dois números. Vocês lembram quais eram? Era o zero e o um. E agora nós iremos rever este vídeo para vocês relembrarem um pouco sobre o código binário e eu darei continuidade com a explicação. Vamos conferir? Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de dez dígitos, do zero ao nove, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas dois dígitos, o um e o zero. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o um ou o zero. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o um representa quando ela está acesa, e o zero quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada, e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas dois estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses dois estados, nossos computadores teriam mais oito estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital, os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. GCF Global Criando oportunidades para uma vida melhor Vocês puderam observar no vídeo que o código binário, como eu já havia dito, é composto por dois números, o zero e um. E ele usou um meio muito fácil de compreendermos ali sobre o código binário, utilizando a referência de luz apagada e luz acesa. Então, a luz apagada representa o zero e a luz acesa representa o número um. Mas, mais para frente, nós faremos alguns exercícios utilizando essa metodologia da luz apagada e da luz acesa. Mas, agora, nós veremos um outro meio de compreender o código binário. Então, ali na tela, vocês podem observar que eu tenho três cartinhas. Então, ali na primeira carta, eu tenho um círculo. Na segunda, dois círculos. E na terceira, quatro círculos. Mas, por que está organizado dessa forma? Porque os círculos, eles representam os bits. E cada bit, ele tem que dobrar o seu valor. Então, se eu tenho um, eu vou ter dois. Se eu tenho dois, eu vou ter quatro. E na sequência, se eu tenho quatro, eu vou ter oito. E depois, dezesseis. E dezesseis, o dobro, é trinta e dois. Então, é assim que funcionam os bits. E o byte, ele representa oito círculos. E agora, nós faremos um exercício para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, acompanhem comigo ali na tela. Qual é o próximo cartão binário? Então, lembrem que eu falei que ele dobra o valor. Então, se eu tenho ali um círculo, dois círculos, quatro círculos, oito círculos. A minha próxima carta é o dezesseis. E nós podemos utilizar dois meios para representar esse número. Nós podemos utilizar duas operações. Tanto a adição, que vocês podem observar ali, utilizando a unidade e a dezena. E tanto a multiplicação. E então, o próximo cartão binário é o número dezesseis. Vamos ver outro exemplo. Então, qual é o próximo cartão binário? Lembrem que eu falei que era sempre o dobro. Então, nós devemos utilizar qual operação? A multiplicação. Então, observem ali a conta e a resposta. Trinta e dois. Então, o dobro de dezesseis é trinta e dois. E você, já identificou qual é o padrão que nós temos nas nossas cartas? Cada cartão tem duas vezes mais pontos que o cartão à sua direita. Dando continuidade, seguindo esse padrão, quantos pontos você acha que terá o cartão sinalizado? Então, lembrem que é o dobro. Se eu tenho ali dezesseis, trinta e dois. Qual é o dobro de trinta e dois? Sessenta e quatro. Isso mesmo. Vamos ver ali o outro slide. Observem ali, ó. Então, seguindo também esse mesmo padrão, quantos pontos você acha que terá o cartão sinalizado? Então, vamos lá. Dando sequência. Dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. E qual é o dobro de sessenta e quatro? Cento e vinte e oito. E agora, eu vou convidar a professora Ana para participar de uma dinâmica aqui. Então, pessoal, convidei a professora Ana, ela que é responsável pelas aulas de robótica do quarto, quinto ano e EJA, que é a educação de jovens e adultos. Tudo bem, professora Ana? Tudo bem, professora Andressa. Que prazer estar aqui hoje. É muito bom recebê-la conosco. Pessoal, eu chamei a professora Ana porque eu quero que ela responda um desafio. Então, observem ali na tela. Como podemos formar o número onze utilizando os nossos cartões? Então, lembrem ali que eu já havia mostrado pra vocês as nossas cartas utilizando os bits. E agora, professora Ana, você sabe formar o número onze utilizando essas cartas? Qual é a regra, professora? Então, pessoal, observem ali, ó. Nós temos uma regra para representar o nosso código binário. Então, por exemplo, se eu viro o meu cartão, ele se torna o zero. E o cartão com a face para cima, ele se torna o um. Então, para baixo representando o zero do código binário e para cima o um. Mas, pessoal, e agora? E os círculos que estão ali dentro? Como que a gente vai contabilizar isso? É muito simples. Então, vou explicar aqui pra você, professora Ana. Olhem só. Se a gente quer formar o número onze, eu vou virar para baixo primeiro todas as cartas que são acima do número onze. Então, aqui no caso, ó, eu tenho a dezesseis que eu posso virar para baixo. E o oito? Ele é acima ou abaixo de onze? Ele é abaixo. Então, nós vamos manter ele virado para cima. E o quatro, professora Ana? O que você acha? Se eu fizer a adição de oito mais quatro, vai ser maior do que onze. Então, eu acredito que deva virar. É isso mesmo, professora Ana. Nós devemos virá-la porque oito mais quatro daria doze, estaria acima do número onze. Mas, se eu somar agora oito mais dois mais um? É igual a onze, porque oito mais dois vai dar dez mais um onze. Isso mesmo, professora Ana. Então, aqui nós conseguimos representar o número onze utilizando o código binário. E para vocês observarem melhor, quero que vocês olhem ali na tela para observarmos todo o processo novamente. Então, nós temos ali a carta dezesseis, a oito, a quatro, a dois e a um. Então, vou tirar a dezesseis porque é acima do onze. Vou manter o oito e vou tirar o quatro. E também vou manter o dois e o um. Então, oito mais dois mais um é igual a onze. Mas, professora Ana, como será que é representado no código binário o número onze? Então, quando a carta está para baixo, eu represento o zero. E quando está para cima, eu represento o um. Então, é zero, um, zero, um, um. Então, é assim que o computador entende, professora Ana? Exatamente. Assim como nós falamos português, algumas pessoas falam inglês, a linguagem que o computador entende é o código binário. Você pode falar alguma coisa, mas ele vai traduzir e entender dessa forma, zero, um, zero, um. Então, por exemplo, se eu digitar o número onze no computador, ele vai fazer essa leitura que está ali na tela. Isso, ele vai transformar esse dígito cinco ou onze para o zero, um, zero, um correspondente, que é o código binário. Então, todas as ações que nós fazemos dentro do computador, seja digitar um texto, algum comando, tudo isso é passado pelo código binário, não é mesmo? Exatamente. Ele vai transformar letras, números, desenhos, formas e comandos. Tudo que você realizar, ele vai transformar em código binário, em zero e uns. Então, vamos observar ali na tela. Olhem só. O que você escreve é o número onze. E o que o computador entende está ali, zero, um, zero, um, um, que é a representação do código binário. Então, vamos fazer outro exercício, professora Ana, para eles compreenderem melhor? Então, ali, ó, como podemos formar o número nove utilizando os nossos cartões? Mas agora, pessoal, eu vou colocar o nosso cartão trinta e dois também aqui para a professora Ana realizar essa atividade. Então, vou virar aqui, ó, deixar todos para cima. Então, nós temos aqui os nossos cartões representando os bits. E a professora Ana vai tentar montar fazendo o número nove. Então, pela sua explicação, professora, eu sempre tenho que começar do maior para o menor. Então, eu preciso do número nove. Trinta e dois é muito maior do que o nove. Então, eu vou virar. O dezesseis também é maior. Também vou virar. O oito é menor. Então, vou manter. Agora, o quatro, oito mais quatro vai ser maior do que nove. Então, eu vou virá-lo também. Oito mais dois também vai ser maior do que nove. Vou ter que virar novamente. E o oito mais um é igual a nove. Então, eu acho que está certo. Zero, zero, um, zero, zero, um. É isso mesmo, professora Ana. Então, vamos observar ali na tela. Então, nós vamos virar a carta trinta e dois, viraremos a dezesseis, manteremos a oito, viraremos a quatro, viraremos a dois e manteremos o um. Então, quando o computador, quando é digitado o número nove, o computador entende zero, zero, um, zero, zero, um. Viram que bacana, pessoal? Então, o que você escreve é o número nove e o que o computador entende é esses números do código binário. E, professora Ana, e se nós quiséssemos montar agora o número dezoito? Como que eu poderia fazer aqui, utilizando as nossas cartas? Então, vamos pela mesma lógica. Então, dezoito. Eu sempre começo do maior. Então, trinta e dois é maior do que dezoito. Então, eu vou virá-lo para baixo. Dezesseis é menor do que dezoito. Vou manter, certo? Certo. E o oito, dezesseis mais oito, vai ser maior do que dezoito. Então, terei que virar. Isso mesmo. Dezesseis mais quatro também vai ser maior do que dezoito. Então, também terei que virar. E dezesseis mais dois é igual a dezoito. Então, vou manter o dois. E o um? Um, se eu deixar o um, vai ser maior. Então, vou ter que virar também. Então, dezesseis mais dois, dezoito. Então, zero, um, zero, zero, um, zero. Vamos conferir ali se a professora Ana acertou, pessoal? Então, o que você escreve é o número dezoito e o que o computador entende é zero, um, zero, zero, um, zero. Isso mesmo, professora Ana. Muito bem. Então, professora Ana, agora a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou organizar as cartas aqui para você e eu quero que você me responda qual número formou e qual é o código binário. Então, eu vou retirar a carta trinta e dois, vou virar a dezesseis para baixo, manter para cima a oito e a quatro e manter para baixo a dois e a um. Então, vamos lá. Que número que você acha que a gente está tentando representar aqui? Deixa eu calcular. Primeiro ficaram virados para cima o número oito e o número quatro. Isso mesmo. Então, oito mais quatro é doze? Doze. Isso mesmo, professora Ana. Então, o código binário seria um, zero, não. Ó, vamos recapitular. Quando a carta está virada para baixo, né, e nós estamos aqui com o fundo preto, ela representa o zero. Ah, é mesmo. E virada para cima, ela representa o um. Ah, é verdade. Então, seria zero, o, o, zero, zero. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos confirmar se a professora Ana acertou? Observem ali na tela. Então, ali nós temos a mesma formação, a mesma disposição das cartas que eu coloquei aqui na mesa. E nós vamos conferir se deu certo o código binário da professora Ana. Então, vamos ver ali, ó, zero, um, um, zero, zero. E o número que formou foi o oito mais quatro, que é igual a doze. Muito bem, professora Ana. Vamos fazer um outro exemplo? Então, eu vou organizar ali novamente as cartinhas igual está na tela. Então, nós temos o dezesseis virado para cima, o oito para baixo, o quatro para baixo e o dois para cima. E agora, professora Ana, o que você acha? Então, eu vou começar calculando. Dezesseis mais dois, dezoito. Então, é a mesma resposta. Então, um, zero, zero, um, zero. Isso mesmo. Vamos confirmar ali? Então, olhem lá. Um, zero, zero, um, zero. E ali o número formado é dezesseis mais dois, que é igual a dezoito. Vamos fazer agora um outro exemplo, mas utilizando a carta trinta e dois. Então, vamos virar a trinta e dois para cima, dezesseis para baixo, oito para baixo, quatro para cima, dois virado e um virado. Então, vamos ver. Que número que formou, professora Ana? Hum, deixa eu me pensar aqui. Trinta e dois mais quatro é igual a trinta e seis. Trinta e seis, isso mesmo. Então, agora o código começando por aqui ficou um, zero, zero, um, zero, zero. E vocês podem observar uma coisa bem importante. Nós devemos contabilizar o código binário sempre do número maior para o número menor, não é mesmo, professora Ana? E se nós fizéssemos ao contrário, estaria invertendo toda a ordem da leitura que o computador iria realizar desse código binário. Então, vamos confirmar ali na tela. Ah, professora Andressa, eu me lembrei de algum lugar que eu vejo esses valores trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito. E me parece que era os bytes, é isso mesmo? É isso mesmo. Da memória, do celular, do computador? Isso, quando nós compramos um dispositivo ou até adquirimos um computador, ele tem um certo tipo de memória e quantidade, não é mesmo, professora Ana? E normalmente os cartões vêm oito gigas, trinta e dois gigas, não é isso? Exatamente, eu lembrei desses números. E por que será que a professora Ana lembrou desses números? Porque eles têm relação com os códigos binários. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos confirmar ali se a professora Ana acertou. Então, vamos lá. Um, zero, zero, um, zero, zero. E o número formado foi o trinta e seis. Muito bem, professora Ana. Agora, vamos ver o próximo exercício. Professora Andressa, me surgiu uma dúvida. Qual é a posição correta que eu devo analisar as cartas? Eu sei que é do maior para o menor. E é da esquerda para a direita, é isso mesmo? É isso mesmo. Sempre da esquerda para a direita. Pode ser que aí na tela de vocês, vocês estejam observando de uma forma diferente a ordem das cartas. Mas nós disponibilizamos aqui na mesa a ordem correta. Então, sempre do número maior para o número menor e sempre da esquerda para a direita. Então, a nossa posição que nós estamos representando, da esquerda para a direita. Exatamente. Então, agora, pessoal, eu vou colocar um outro exercício para a professora Ana realizar. Então, acompanhem comigo. Como podemos formar o número trinta e três utilizando os cartões? Qual será o código binário? Então, vou virar aqui novamente para você, professora Ana, para nós fazermos esse exercício. Então, vamos lá. Você tem que formar o número trinta e três. Ok. Então, trinta e dois eu vou deixar assim, que é menor que trinta e três. Se eu fizer a adição de trinta e dois mais dezesseis, vai ser muito mais. Então, eu vou ter que virá-lo para baixo. Isso mesmo. Trinta e dois mais oito, também o valor vai ser maior. Vou virá-lo novamente. Trinta e dois mais quatro, também vai ser maior. Então, vou ter que virá-lo. Trinta e dois mais dois, também vai ser maior do que trinta e três. Isso mesmo. Então, vou deixar o U. Então, trinta e dois mais um, trinta e três. Um, zero, 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 U. Vamos confirmar lá na tela? Observem lá. Então, a professora Ana virou a carta dezesseis, muito bem. Virou também a número oito. Virou também a número quatro e a número dois. Então, pessoal, a professora Ana acertou. Olhem lá. Trinta e dois mais um, trinta e três. E, engraçado, né, professora Ana? Porque eu achei que os números, eles, às vezes, se alternassem. Então, eles podem ter uma grande repetição do zero, 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 um, um, um. Não existe uma regra, então, né, professora Ana? Isso. Quanto maior o tamanho de armazenamento, ou, por exemplo, um texto. Cada letra, cada texto, ele vai ter uma modificação diferente. Então, ele pode ter vários zeros e vários uns. Então, são infinitas combinações, isso? Exatamente. Sempre seguindo essa lógica do menor para o maior. Então, vamos confirmar lá novamente. Um, zero, 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 um. Muito bem, professora Ana. Vocês viram, pessoal, que parece um pouquinho complicado, mas não é tanto assim, né, professora? E, agora, nós veremos um outro modelo. Lembram que eu expliquei da luz apagada e da luz acesa? Nós tentamos, também, aqui, representar utilizando as cartas. No caso, a luz apagada é virada para baixo e a luz acesa, a carta virada para cima. E, agora, professora Ana, nós veremos outro jeito de entender um pouquinho sobre o código binário. Ai, que legal! Lembra, pessoal, que vocês viram o vídeo no início da aula, que ele representava o código binário com a luz apagada e a luz acesa? Então, nós vamos ver ali na tela, observem lá. Então, a luz apagada, ela é igual a zero. E a luz acesa, igual a um. Dando continuidade, então, ao invés de utilizarmos as cartas, nós vamos utilizar as luzes apagadas e as luzes acesas. Mas, lembrando sempre da quantidade de bytes, né, professora Ana? Isso mesmo! De bytes e bits. Então, observem lá. Ali, nós temos o dezesseis, o oito, o quatro, o dois e o um. Hum, então, se eu for pensar o código ali, seria zero onde está apagado e um onde está aceso. Então, seria zero, zero, um, zero, um. Isso mesmo, professora Ana. Vamos confirmar lá, observem só. E o número seria quatro mais um? Então, seria cinco? Isso mesmo! Viram como não é difícil, pessoal? Vamos ver um outro exemplo ali adiante. Então, observem lá. Nós temos a luz apagada, a luz acesa, utilizando dezesseis círculos. Nós temos a luz apagada, a luz acesa, utilizando quatro círculos. A luz acesa, utilizando dois círculos. E a luz apagada. Quando será que vai dar esse resultado, pessoal? Hum, deixa eu entender ali. Então, que está apagada zero, que está aceso um, formou o código zero, um, zero, um, um, zero. Isso mesmo! Vamos ver aqui a quantidade de bits. 16 mais 4 mais 2 é igual a 22? Isso mesmo, professora Ana. Muito bem! Vamos ver ali um próximo exercício. Professora Ana, ali nós vemos que tem a carta 32 acesa. E qual é a carta anterior a 32 que está apagada? Hum, é a carta que representa o número 16, né? O bit 16. Isso mesmo, porque sempre o dobro. Então, ali nós temos a carta 8 e o resto das cartas apagadas. E qual será o número que nós tentamos representar aí, professora Ana? Deixa eu pensar. Então, eu tenho ali, está virado para cima, representando o código binário U, a carta com 32 e a carta com 8. Então, 32 mais 8 é igual a 40. É isso mesmo? É isso mesmo, professora Ana. Muito bem! Vamos fazer mais um exercício. Então, observem lá. Observem as lâmpadas e descubra os códigos binários do número representado. Agora, eu acho que ficou um pouco mais difícil. O que você acha, professora Ana? Deixa eu pensar. Então, onde está aceso, representa o 1. Onde está apagado, representa o 0. Isso mesmo! Então, fica 1, 0, 1, 0, 1, 0. E representa o número 42. Isso mesmo! Então, vocês puderam observar, como eu já havia comentado anteriormente, que não existe uma sequência lógica. Mas, agora aqui, nós podemos observar que quando ele formou o número 42, ele alternou. Não é isso mesmo, professora Ana? Isso! Foi uma coincidência, pessoal, mas não segue isso à risca, tá? Vamos ver agora o número do código binário formando o número 60. Então, o que eu tenho ali que está aceso, representa o código binário 1. Então, eu vou ter 1, 1, 1, 1, 0, 0. Por quê? Porque eu sempre começo ali, no caso, eu estou usando a carta 32, né? Se eu estivesse com a carta 64, seria diferente esse código. E nós poderíamos, também, utilizar, pessoal, a carta 128, não é mesmo, professora Ana? Exatamente! E podemos ir dobrando e utilizar mais cartas para fazer mais possibilidades de números. Exatamente! E agora, nós vamos ver um outro exercício. Deixa eu pensar ali. Então, nós temos ali as lâmpadas acesas que representam 1, apagadas que representam 0. E eu tenho ali os códigos, né? Então, eu vou fazer a adição. 32 mais 8 mais 2 ficará 42. Isso mesmo, professora Ana. Vamos ver mais um exemplo. Olhem lá. Nós temos a carta 32, 16 e 8. Quanto que dá essa soma, professora Ana? Então, professora, essa adição 32 mais 16 mais 8 vai dar 56. Isso mesmo, professora Ana. Agora, nós vamos ver um outro exemplo para utilizarmos o código binário. Observem aí. Em um bolo de aniversário, costumamos usar velas com números que representam a nossa idade. Então, ali, vocês podem observar que é o número 12 que está em cima do bolo. Mas, e se quiséssemos transformar em velas binárias, professora Ana? O que você acha disso? É bem interessante. É uma forma de você esconder a sua idade, né? As pessoas vão ter que fazer contas ali para descobrir qual a sua idade. Exatamente. Elas vão ter que pensar bastante. Então, olhem lá, pessoal. Em seu aniversário, Miguel resolveu utilizar velas binárias para representar sua idade. Observe as velas e descubra quantos anos ele está fazendo. Então, professora Ana, observa lá as velas do Miguel. Quantos anos será que ele está fazendo? Ah, vamos analisar ali. Então, vamos pensar que são iguais as nossas cartinhas, certo? Certo. Então, está apagado, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado. Hum, deixa eu calcular aqui. Ah, acredito que seja 10 anos. Vamos confirmar, pessoal? Observem lá. Nós temos uma vela apagada, outra vela apagada, outra acesa, apagada, acesa e apagada. Vocês podem observar ali que nós estamos utilizando o 8 e o 2. Então, a professora Ana acertou. Muito bem, professora Ana. Viram ali, ó, o código binário que formou, que é 001010 e 10 anos. Então, professora Ana, nós temos também outro meio de ver os códigos binários. E é uma figura que vocês já estão habituados a ver. Observem lá, o código de barras. E o código de barras nós encontramos em diversos produtos. Vamos ver ali alguns exemplos. No pacote de macarrão, de feijão, de biscoito e até de remédio. E aí nós temos o leitor do código de barras, que ele realiza a leitura através dessas barrinhas, desses desenhos. Mas, professora Ana, me explica uma coisa. Por que o código binário a gente estava vendo sobre carta virada para cima, virada para baixo, luz apagada e luz acesa e no código de barras? Então, vocês lembram que ele transforma as figuras, números e até formas em códigos em 0 e 1. E aqui no caso, assim como as cartinhas, quando ele estiver com a barrinha preta, que é a cor preta que a gente enxerga, ele vai estar representando o código 1. Nos espaços em branco, o código 0. É a mesma lógica, só que aí ele vai passar o visor a laser e vai mandar para o computador esse código, que vai transformar essas barrinhas que a gente vê coloridinhas ali em pretos e brancos, ele vai transformar em códigos em 0 e 1. Quer ver? Veja aí na próxima tela. Então, nós temos ali essa representação. Então, ali, linhas pretas representam o código binário 1. E os espaços em branco entre as linhas representam o código binário 0. Olha ali. Então, nós temos uma linha preta, um espaço branco, uma linha preta. E ali ele continua o código binário. Veja ali, tem mais um exemplo. Olha ali. Então, ele está representado ali, 1, 0, 1. Você viu que ele vai mudando? Às vezes ele é grande, às vezes ele é pequeno. Mais um exemplo ali. Olha ali. 0, 1, 0, 1, 0. Onde eu tenho uma linha preta, é 1. Onde eu tenho espaço em branco, é um 0. E, professora Ana, ali nós podemos observar que tem um espaço maior, né? Então, ele seria maior quantidade de zeros? Pode ser. Pode ser. Se ele tiver mais espaços em branco, ele vai ter mais zeros. Se ele tiver mais linhas, então ele vai ser o 1. Então, vamos ver ali um próximo exemplo. Por isso que parece que, às vezes, a linha é bem grossa e, às vezes, ela é fininha. Mas, na verdade, são várias linhas que estão juntinhas. Por isso, fica um, um, um. E ela parece que é mais grossa que as outras. Olha aí nesse exemplo. Então, também, o código de barras é dividido em 95 partes do mesmo tamanho. Só que, às vezes, a gente vê ela mais grossa e mais fina por causa dessa variação. Então, nós temos também ali, olha, o código de barras, como eu falei, é dividido em 95 partes. E tem mais uma informação, olha ali. O código são separados em 15 partes também, durante a leitura pelo computador. Você sabia disso, professora? Nossa, professora Ana, então tem bastante etapas, não é isso mesmo? Exatamente. É muita matemática e são muitos códigos para entender como é que ele funciona. Mas, como será que o computador sabe quando você está passando ali no mercado, por exemplo? Ela passa o produto, a gente não vê ela tentando organizar em uma ordem correta. Como será que ele sabe que está passando de um lado, da direita para a esquerda, ou de cima para baixo? Você sabe, professora? Essa eu não sei responder, professora Ana. Então, eu vou te explicar. Observe na próxima tela. Então, ela tem barras de segurança da direita, da esquerda e a barra do meio. E essas barras, elas não vão ter números, mas elas vão representar o lado, a direção. Então, ele vai saber calcular o lado que ele está sendo passado. Se é de cima para baixo, de um lado para o outro. Então, é como se fosse um direcionamento, isso? Exatamente. E os números, você acha, professora, que tem relação, os números que tem embaixo com as linhas? Ou você acha que tem outras informações? Então, professora Ana, eu acredito que esses números, eles direcionem uma localidade, o país, o estado? Exatamente, professora Andressa. Vamos ver na próxima tela? Olhem aí. O código 789 é o país em que o código foi gerado. No Brasil, nós temos esse código. Então, os produtos feitos no Brasil começam sempre com 789. Os números que estão marcados em verde representam o número da empresa que produziu o item. E depois, os números que estão marcados em vermelho indicam a descrição das características do produto. Se é alimento, se é remédio. E o último é o dígito verificador, que é uma combinação de todos esses códigos para verificar se o código está correto e para não dar erro. Então, os três primeiros dígitos vão ser sempre referente ao país que foi produzido aquele alimento. Exatamente. Ou o produto. Exatamente. Ele pode ser qualquer produto. E ali no meio, então, os números gerados pela empresa que produziu o produto e os outros três após as características e, por último, esse dígito verificador. Mas, professora Ana, por que desse dígito verificador? Me explica um pouquinho mais sobre ele. Porque, se você já reparou, existem códigos de barras que são maiores, que têm até 13 dígitos e menores. E aí, o dígito verificador é uma combinação numérica. Ele vai calcular, de várias formas, se os números anteriores estão corretos. E ali, então, ele vai registrar aquele número. Hum, entendi. E será que tem outro meio da gente ver também sobre o código binário em alguma coisa que a gente utilize bastante atualmente? Nós temos o QR Code. Você sabe o que significa QR Code, professora Andressa? Ah, isso eu sei. É Quick Response, que significa resposta rápida. Então, quando nós miramos o nosso celular, às vezes tem um QR Code na TV, a nossa câmera já identifica e já direciona para o site que o QR Code quer que apareça. E o que tem nesse QR Code, você sabe, professora? Hum, não sei, professora Andressa. Então, ele tem várias informações. O QR Code pode transformar imagens, textos, links de site e várias informações. E sabe como ele surgiu? Veja aí na próxima tela. O QR Code foi criado no Japão em 1994 para identificar peças de automóveis de maneira mais rápida na fábrica de montagem. Então, lá eles desenvolveram esse código, que era mais aprimorado que o código de barras. Ele advém do código de barras, mas ele é mais complexo. Então, ele consegue captar mais informações, como os textos, como imagens, links e várias informações. Então, associando essa imagem ao código binário, eu poderia dizer que os espaços que estão ali em branco seriam representados pelo dígito zero? Exatamente. E os espaços que estão marcados pela cor preta se representam o código binário 1. Então, vamos ver ali no próximo slide, pessoal. Olhem lá, ali nós temos realmente a representação do 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. E toda essa questão aí desse código binário, ele está representando apenas a primeira letra, não é isso, professora Ana? Isso, ele está representando só aquela primeira linhazinha que está marcada. Então, como eu falei, ele é mais complexo. Então, cabem ali muitos bits e bytes. Então, nessa primeira linha, vocês estão vendo ali os quadradinhos, eles representam, então, o 0 e o 1. Onde está o espaço branco, é o 0, onde tem o quadradinho, né, preto, representa o 1. Mas ali o código seria bem mais complexo. Ah, eu imagino, porque se ali na primeira linha já gerou tantos números, eu imagino a sequência, né, seguindo a ordem dessa imagem, né, professor Ana? E ele também tem a barra de segurança. Esses três quadradinhos que vocês estão vendo, que tem um quadrado dentro, eles servem também como barra de segurança para que no momento que o nosso dispositivo entre em contato, ele consiga saber se está de cima para baixo, de um lado para o outro. E assim ele consegue fazer o cálculo perfeito para analisar os códigos que estão ali nessa imagem. Então, professora Andressa, vamos fazer um desafio da matemática? Vamos! Então, vocês lembram do dígito verificador? Então, o último dígito no código do produto é baseado em uma combinação matemática de todos os outros dígitos, certo? Certo. Então, vamos descobrir o dígito verificador do código de barras? Olha ali, ele está escondido. Vai precisar fazer vários cálculos, eu vou só explicar, tá bom? Então, ali, primeiro eu tenho que separar, né, verifique se o código de barras possui 13 dígitos. E no caso, vai escrever em duas linhas alternadas. Ali, então, na primeira linha, 7, na segunda, 8 e assim por diante. 9, 3, 2, 4, 2, 5, 0, 7, 4 e 2. Conseguiu entender, professora? Consegui, mas aí o dígito que a gente quer descobrir não ocupa nenhum espaço, nada. Não, ele fica escondido. Tá. Porque a gente vai descobri-lo. Aí, eu vou fazer a adição dos números da primeira linha. Então, lá, o 7, 9, 2, 2, 0, 4, eu vou fazer a adição. E deu, no caso aqui, 24. Cada código vai dar uma conta diferente. Sim. Depois, eu faço a adição da segunda linha. Ali é 8 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 2, que deu 29, tá? Então, você calculou as duas linhas. Certo. Agora, eu vou pegar esse resultado 29, que é da segunda linha, e vou multiplicar por 3. Certo? Então, 29 vezes 3 vai dar 87, ok? Continua os cálculos agora. Agora, adicione o valor da multiplicação que você acabou de fazer ao total da primeira linha. Então, 87 mais 24. Lembra, o resultado da primeira linha era 24. Lembra. O resultado da multiplicação foi 87. E deu o valor de 111, ok? Então, eu vou pegar esse 111 e vou fazer o outro cálculo. Olha ali. Observe qual o próximo número da sequência numérica terminado em zero. Então, eu tenho 111. Então, eu vou pensar qual vai ser o próximo que a unidade vai ser zero. Ah, eu acho que eu sei, professora Ana. É o 120. Exatamente. Vai ser o 120. Então, e se fosse um outro número? Você vai pensar qual é o próximo que vai ter uma unidade zero. Se, por exemplo, o resultado fosse 121, qual seria? Seria 130, pessoal. Isso mesmo. Agora, eu vou pegar esses valores e vou fazer outro cálculo. Olha ali. Faz a subtração entre o resultado dos cálculos e o número terminado em zero da sequência numérica. 120 menos 11 vai dar 9. Então, pera, é 120 menos 111. Isso mesmo. Então, o dígito verificador é o 9, professora Ana? Vamos conferir? Então, qual será? Exatamente. Então, usando a ciência da computação, descobrimos o dígito verificador do código de base. Legal, né, professora? Nossa, muito legal, professora Ana. Acho que essa aula de códigos binários foi bem rica para nós. E se você tiver algum registro, alguma atividade que você queira compartilhar conosco, você pode estar enviando no robótica.curitiba.pr.gov.br. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Obrigada, professora Ana. Obrigada. Tchau, tchau. A Família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar Tome cuidado ao separar Lixo que não é lixo Não pode misturar Faça a sua parte, vamos lá Todos juntos cooperar O mundo vai agradecer Se você se reciclar Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe A Família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe Prefeitura de Curitiba 329 anos Orgulho de ser A Família Holhar Então vai pro lixo Que significa aquilo Que significa aquilo Transcrição e Legendas Pedro Negri